Bem-vindos à nossa prática. Vamos começar a nossa prática hoje estabelecendo a nossa motivação pura. Vamos visualizar o Guru Rinpoche acima de nossa cabeça, inseparável de nosso Guru, todos os mestres da linhagem, que são inseparáveis de todos os Budas, do passado, presente, futuro, de todas as direções. Nós rezamos com a aspiração de que nós sejamos capazes de estabelecer uma motivação pura, manter uma motivação pura durante a nossa prática e levarmos uma motivação pura para o resto do nosso dia de hoje. E assim, cada dia, idealmente, nós estabelecemos o refúgio puritita quando nós acordamos, tomamos refúgio nas três joias, tomamos refúgio nos gurus da linhagem e aspiramos ter uma motivação pura e sermos capazes de voltar a nossa mente para o benefício do outro. Tiramos um momento para estabelecermos essa motivação. Tukor Rinpoche, em um ensinamento que ele deu, ele nos diz que o Buda deu o nome de Saha a este mundo que nós nascemos, o que significa uma das traduções indissernível. E ele fala sobre isso porque ele diz que tem uma característica dessa experiência que nós vivemos, que tudo aquilo que nós plantamos não é necessariamente óbvio para nós o resultado que será colhido. Ele diz que os efeitos, por exemplo, das más ações que nós cometemos não são percebidas imediatamente. Quando algo errado é feito, o resultado não é evidente imediatamente para nós. Ele diz que ninguém cometeria más ações se o resultado fosse visível no mesmo instante. Do mesmo modo, nós não íamos protelar em fazermos coisas positivas se nós víssemos imediatamente o resultado positivo que elas têm em nossas vidas. No entanto, ele diz que os frutos das ações não amadurecem necessariamente no mesmo instante. Não são imediatamente perceptíveis. Eles amadurecem com lentidão à medida que causas e condições vão se unindo. Por isso, parte do nosso karma é que nós estamos como que cegos para os resultados que surgem de cada ação que nós cometemos da hora que levantamos até a hora que vamos dormir. E também as experiências que nós temos nos nossos sonhos que refletem aquilo que nós vivemos durante o dia também estão adicionando aos nossos hábitos. não vemos o que está acontecendo não vemos os resultados das ações não vemos se o nosso mérito que nós possivelmente criamos é grande ou pequeno se o efeito de uma ação se manifesta manifestar-se em seguida mesmo que alguém nos dissesse faça alguma coisa errada nós não faríamos porque seria evidente para nós os resultados. Ele cita o exemplo se uma pessoa está à beira do abismo e essa pessoa tem uma visão boa ou suficiente que é capaz de ver o abismo e ela sabe que se ela der mais um passo ela vai cair e que é tão alto que ela 100% vai perder a vida então obviamente a menos que esse seja o desejo dela ela não faria isso. Se pudéssemos ver os efeitos das nossas boas ou más ações nós jamais cometeríamos ações negativas. No entanto a forma como as experiências se manifestam para nós nesse mundo não é assim. Ele diz também se o efeito das ações pudesse ser visto imediatamente não seria necessário para nós termos um professor espiritual que é como alguém que está aqui no lugar do Buda para nós e que nos diz para sermos cuidadosos e que nos fala da importância de sermos bondosos de termos um coração compassivo de termos economidade de sermos bondosos com todos os seres mesmo com aqueles que parecem ser negativos para nós. não precisaríamos de um professor que nos oriente em evitarmos coisas negativas o certo e errado seriam evidentes para nós mas como nós estamos em um mundo onde o efeito das ações não é necessariamente imediato ele diz é importante ouvirmos o professor repetir as palavras do Buda e isso é tão bonito da forma como ele coloca porque todos os ensinamentos que nós ouvimos não são algo novo todos os professores na verdade ele diz estão repetindo as palavras do Buda e dos comentários dos grandes mestres que vieram depois terem então ele diz aqui por isso é importante para nós ouvirmos os professores repetirem as palavras do Buda as palavras que eles repetem como boas ações tem bons resultados e más ações tem mau resultado são palavras verdadeiras mas não basta apenas ouvirmos essas palavras nós temos que colocar isso em prática em cada momento do nosso dia os ensinamentos foram proferidos por Buda Shakyamuni em nosso tempo que podia ver o passado presente futuro com clareza como se estivesse na palma da mão o Buda foi extremamente bondoso de seu tempo pra cá houve indivíduos que seguiram seus ensinamentos não só seguiram seus ensinamentos mas foram capazes de alcançar realização através dos mesmos métodos através de colocar os ensinamentos em prática em cada circunstância de suas vidas não só ensinamentos relacionados à conduta ao modo de nós agirmos mas ensinamentos profundos na natureza última da mente e de todos os fenômenos por isso nós paramos para pensar agora o que realmente é mais significativo em nossa vida o que é mais significativo em nossa vida é buscarmos por essa realização ele diz apenas a busca por esse estado de total liberdade que está disponível para nós agora a busca pelo estado búdico pelo estado da iluminação completa é um significado maior para nós nesse sentido para nós budistas nós tomamos refúgio nas três joias nós tomamos refúgio para aqueles de nós dentro do Vajrayana nas três raízes nos três caias em nossa natureza absoluta as três joias que são o Buda precioso o Dharma precioso como os ensinamentos que ele proferiu e a Sanga preciosa essas três joias ele diz desses objetos de refúgio nunca nos enganam isso também é algo muito impressionante quando nós ouvimos os ensinamentos nós dizemos muitas coisas da vida elas parecem ser de ajuda para nós mas quando as coisas realmente se tornam difíceis em nossa vida elas não nos ajudam quando nós pensamos em relação aos ensinamentos do Buda aos nossos objetos de refúgio o Buda o Dharma a Sanga não é o Guru e Dam e Dakini quando nós pensamos no nosso refúgio interno nossa natureza rúdica os momentos difíceis de nossa vida quando nós nos voltamos para esse refúgio nós sentimos como ele é algo que não nos engana então ele diz esse é um refúgio que não nos engana durante essa vida no momento da morte no barbo em nossas próprias vidas em nossas próximas vidas ele diz quando nós falamos sobre o estado de total coniscência o estado da iluminação quando nós falamos que o Buda nos passou todos esses ensinamentos porque ele conhecia o passado presente o futuro às vezes nós nos perguntamos como tudo é percebido no estado de total iluminação e ele nos dá um exemplo muito ilustrativo que ele diz imagine que você esteja segurando uma bola de cristal na palma de sua mão ela não é obstruída por nada porque ela é totalmente transparente então tudo que está ao seu redor em todas as direções pode ser enxergado ao mesmo tempo na bola de cristal de forma completamente clara do mesmo modo o estado iluminado percebe tudo em todas as direções ao mesmo tempo sem impedimentos e os ensinamentos que nós temos acesso hoje são a expressão que surge desse estado e são desprovidas de falsidade e engano ele diz quando um ser iluminado aparece ensina as palavras que ele pronuncia totalmente livres de engano são dharma precioso sem que haja seres que mantenham e propaguem esses ensinamentos proferidos pelo poder eles se tornariam apenas palavras em um papel a tradição viva não existiria se não houvessem aqueles que se dedicaram a esses ensinamentos colocaram esses ensinamentos em prática encontraram realização através desses ensinamentos e transmitiram tanto os ensinamentos como a própria experiência da realização para aqueles que vieram em seguida até chegarmos ao momento que nós estamos agora ao longo dos séculos esses seres compuseram muitos comentários que esclareceram as palavras do Buda e hoje em dia nós temos a grande fortuna de termos acesso a esses ensinamentos sagrados que são capazes de nos levar a um estado de total liberdade de bem-aventurança nós precisamos de seres que estejam entre nós para transmitir a profundidade dos ensinamentos do Buda agora nós temos a grande bênção de seres que nós podemos nos conectar nesse momento nós possuímos o corpo humano precioso e temos o poder e a oportunidade de praticarmos o Dharma por isso com certeza isso é o que nós devemos fazer nesse momento ele fala muitas vezes e ele repete aqui nesses ensinamentos como nós estamos em uma bifurcação que pode nos levar para cima ou para baixo ele diz ele sempre cita o exemplo como quando nós chegamos em uma estrada onde há bifurcação nós não podemos ir ao mesmo tempo para a esquerda e para a direita nós temos que escolher uma direção então em relação a subirmos ou descermos em termos da nossa condição como seres ele diz descer não requer esforço de nossa parte porque por força de nossos hábitos de pensarmos coisas negativas de cultivarmos ressentimentos de nos sentirmos injustiçados de estarmos mais focados nos defeitos dos outros ao invés de olharmos para as nossas próprias faltas todos esses hábitos não produtivos que não nos ajudam a encontrar liberdade nós cultivamos por tanto tempo que agora eles parecem ter uma resposta imediata em nós em relação às circunstâncias por isso ele diz descer para experiências mais difíceis que surgem em função de deixarmos a nossa mente ser levada por essas negatividades tantas e tantas vezes mesmo durante um único dia deixar a mente ser levada por essas tendências habituais negativas parece fácil agora por outro lado por causa desses hábitos gerados praticarmos o que é positivo e que nos leva em direção ao reconhecimento da verdade e com isso um estado de liberdade e bem-aventurança parece requerer esforço porque nós precisamos no nível relativo da prática gerar esse novo hábito do mesmo modo enfim o Buda falou o Buda nos falou também sobre a visão última porque de um lado nós falamos da prática no nível relativo onde nós trabalhamos pensamentos com pensamentos conceitos através de conceitos trabalhando com as emoções mas também o Buda nos falou sobre a visão última da natureza última de todos os conceitos de todos os pensamentos de todas as emoções da mente de todos os fenômenos e ele nos falou como que ela é capaz de cortar a raiz de todos os venenos se nós desejamos acabar com a existência samsárica o que significa o estado de confusão e negatividades obscurecimentos e cruzar o oceano do sofrimento nós precisamos praticar o dano precioso que Buda ensinou claro que nós estamos falando dentro do contexto do budismo uma canção conhecida como o lamento do Rudra há uma linha que diz as lágrimas que chorei no passado encheriam o oceano se os ossos de meus esqueletos do passado fossem empilhados formaria uma pilha mais alta que a mais alta das montanhas e ele nos fala sobre esse exemplo para de novo nos lembrar que agora é o momento de nos treinados em todos os níveis possíveis aquilo que está acessível para nós ou aquilo que nós temos conhecimento e capacidade nós sempre nos lembramos do aspecto relativo e do aspecto absoluto como nós dissemos nós somos cuidadosos com os pensamentos emoções que geram as nossas ações mas nós nunca nos esquecemos do nível absoluto da natureza vacuidade de todas essas experiências ele diz reconhecer a natureza verdadeira da mente de todos os fenômenos reconhecer a natureza búdica que está presente em nós é chamada a visão nós devemos aspirar por termos esse reconhecimento em toda a prática que nós fazemos em todo o mérito que nós dedicamos sustentar a continuidade da visão de modo correto é chamado meditação ou treino mesclar a meditação com as atividades diárias e agir de acordo com o dharma é a ação ou conduta consumar o estado búdico como sendo algo totalmente livre de obscurecimentos como o sol que brilha no céu com sua radiância imutável é chamado o fruto ou o resultado que nós estamos buscando através de todo o treinamento que nós fazemos ele diz nós precisamos reconhecer a visão nós precisamos reconhecer a natureza brúdica a natureza verdadeira de nossa própria mente de todos os fenômenos embora seja algo que nós já possuímos é necessário tomar conhecimento daquilo que nós temos e o objetivo das práticas que nós fazemos seja dos ensinamentos que nós ouvimos das práticas do nível relativo ou do nível absoluto ou as práticas que nós vamos nos engajar do estágio do desenvolvimento e assim por diante o objetivo de tudo isso é facilitar o reconhecimento de nossa natureza brúdica de nossa natureza e assim por diante de nossa natureza que nós estamos Obrigado.